Salve salve torcedor e fã do Timão! Feliz e satisfeito em te ver aqui novamente aguardando por mais notícias do Corinthians e já venha esmagando o dedo no botão do gostei e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E aí, tá ansioso para o jogo de hoje? Vou colocar aqui algumas informações referente o jogo de hoje à noite. Nesta terça-feira, 8 de agosto, o Corinthians enfrenta o Neveu Zoldy Boys pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. A partida está marcada para ocorrer no estádio Marcelo Bielsa, na Argentina. No primeiro jogo, o Corinthians saiu vitorioso com um placar de 2 a 1 na Neo Química Arena. Com esse resultado, o Timão tem a vantagem de avançar diretamente para as quartas de final até mesmo com um empate. Vale ressaltar que, de acordo com o regulamento da Comebol, não há critérios de gol fora de casa. Caso a soma dos placares das duas partidas resulte em empate, a decisão será levada para os pênaltis. O vencedor desta partida enfrentará o time vitorioso entre Goiás e Estudiantes. Não encontrei aqui o seu gostei, aproveite e se inscreva também, assim ficará por dentro de novas notícias do Corinthians em primeira mão. Onde assistir Corinthians vs Neveu Zoldy Boys? A transmissão do jogo estará disponível nos canais SBT e SPN Star+. Horário do jogo Corinthians vs Neveu Zoldy Boys. O início da partida está marcado para as 21h30. Escalações de Corinthians vs Neveu Zoldy Boys. Corinthians, Cássio, Bruno Mendes, Gil, Murilo, Matheus Bidu, Maicon, Fausto Vera, Sruan Oliveira, Matheus Araújo, Adson, Guilherme Biro e Wesley, Yuri Alberto, Técnico, Vv Vanderlei Luxemburgo, Vv Vanderlei Luxemburgo, Neveu Zoldy Boys, Oius, Velazquez, Ortiz, Mancila, Musquera, Christian Ferreira, Gomes, Esforza, Portilho, Martino, Recalde, Técnico, Vv Gabriel Eise. Diz pra mim torcedor alvinegro, qual seu palpite para o jogo de hoje à noite? Fique à vontade para comentar abaixo, sendo crítica, dúvidas, sugestão ou elogio. É um imenso prazer ter você participando no canal de notícias do Corinthians. Nos vemos em um próximo vídeo, até mais.